Jerônimo Malandro demais se atrapalha O galinha de hoje é o corno de amanhã Se você já tem alguém na sua vida Cuide bem do seu amor Melhor não arriscar Quando a gente tá feliz A gente cuida Amor verdadeiro é tão difícil de encontrar Se quer saber isso não é ciúme Sou diferente só pra se ligar Sei que você já teve esse costume Diz que mudou vai ter que me provar O homem de verdade é coisa rara Elisa pronta mas sempre se escondem Mulher não traz, deixou de ser otária Ela só faz o que aprende com os homens O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã Se quer saber isso não é ciúme Sou diferente só pra se ligar Sei que você já teve esse costume Diz que mudar vai ter que me provar O homem de verdade é coisa rara Elisa pronta mas sempre se escondem Mulher não traz, deixou de ser otária Ela só faz o que aprende com os homens O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra que querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão Já foi a maior alegria do meu coração Depois Você só gosta de quem não se importa Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Aquele eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado Suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha que ser Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando você largou dele sofreu Quem fez curativo E você fui eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modelo brindar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de dupla Vai em busca de melhor atriz Pra você Tinha que ser Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando você largou dele sofreu Quem fez curativo E você fui eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modelo brindar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de dupla Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modelo brindar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de dupla Vai em busca de melhor atriz Pra você Sabe por que fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh meu bebê Oh meu bebê Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo juntos misturados Vem, vem, vem Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Ó meu dedeia, preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo juntos, misturados Vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Serônimo, a voz inconfundível Fui bobo, imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra que vai embora Mas se existe consideração, sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Eu erro o peso na balança E não vamos mais ficar juntos O que eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela e viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro o peso na balança E não vamos mais ficar juntos O que eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela e viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ela e viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Ela aceitou o fim Sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu Agora que ficou sabendo Que ela tá num bar bebendo Vem falar que é feio Feio é perder aquela mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é dela e sofre onde quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é dela e sofre onde quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Ela aceitou o fim Sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu Agora que ficou sabendo Que ela tá num bar bebendo Vem falar que é feio Feio é perder aquela mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é dela e sofre onde quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é dela e sofre onde quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Jerônimo, a voz E confundível Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeta virou Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim Se era isso que você queria Uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim Você vai ter o que quer de mim E o mal que fui eu Que quis acreditar que era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar E o bobo fui eu O bobo fui eu Quem mandou ficar na tua mão Quem mandou te dar meu coração Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar E o bobo fui eu E o bobo fui eu Será isso que você queria? Uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim Você vai ter o que quer de mim Você vai ter o que quer de mim E o bobo fui eu Que quis acreditar que era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar Quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me entregar E o bobo fui eu O bobo fui eu Quem mandou ficar na tua mão Quem mandou te dar meu coração Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me entregar E o bobo fui eu O bobo fui eu Quem mandou eu me apaixonar Quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar E o bobo fui eu O bobo fui eu Quem mandou ficar na tua mão Quem mandou te dar meu coração Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me entregar E o bobo fui eu 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 Eu preciso falar Eu preciso falar com você Rapidinho eu não vou nem render Fique à vontade Sei que tá na primeira bebida Esperando as amigas então Fique à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade você me avisa Agora já sabe E se for beijar Na boca os faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esqueça não Que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje faz assim Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Fique à vontade, sei que tá na primeira bebida esperando as amigas então Fique à vontade, a primeira impressão é que fica qualquer novidade você me avisa já sabe E se for beijar na boca hoje faz assim Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje faz assim Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não é porque ela usa roupa curta Que te dá o direito de chamar ela de puta Não é porque ela frequenta a balada Que te dá o direito de achar que ela é safada Não é porque ela gosta de tomar as suas pingas Que você pode achar que ela é vadia É melhor você dobrar a sua língua Isso é pensamento de homem machista Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser Ela pode sair, é onde ela quiser Ela pode sair, pode beber, pode fazer da sua vida o que ela bem entender Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser Ela pode sair, pode beber, pode fazer da sua vida o que ela bem entender Não é porque ela usa roupa curta Que te dá o direito de chamar ela de puta Não é porque ela frequenta a balada Que te dá o direito de achar que ela é safada Não é porque ela gosta de tomar as suas pingas Que você pode achar que ela é vadia É melhor você dobrar a sua língua Isso é pensamento de homem machista Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser Ela pode sair, pode beber, pode fazer da sua vida o que ela bem entender Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser Ela pode sair, pode beber, pode fazer da sua vida o que ela bem entender Aô, coração apaixonado Só sofre de amor que não tem dinheiro pra tomar cachaça A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais, mais E me não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais E mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo